Gente, eu nunca comi cuscuz na vida e resolvi comer cuscuz no lugar que é o melhor ponte aqui de Tacaré. O Zé quer dizer então que eu acertei no lugar? Você acertou. Pra quem nunca comeu cuscuz, você tem que vir no meu lugar especializado, que é a nossa cuscuzeria. A gente trabalha com ele no vapor, trabalha com ele gratinado no queijo, bem servido, bem preparado, feito com muita farinha. Isso pra não traumatizar e depois não querer mais comer cuscuz na vida, né? Isso. Você não pode comer cuscuz no lugar errado, senão você nunca mais vai querer comer. Aí depois vai ter que conhecer o cuscuz. Qual é o seu preferido? Você que já é uma especialista em cuscuz. Eu gosto muito de um simples, que é o banana da terra, queijo e ovo. Sim, o seu creme como carne, mas eu indico de filé mignon com creme de gorgonzola, que é bárbaro, super bem encheado também, cremoso. Que delícia. Então, e eu escolhi de frango, requeijão cremoso e azeitonas. Com suco de... Laranja, banana e veimento. Laranja, banana e veimento. Cuscuzeria e tacaré. Isso. Cuscuzeria e tacaré. Zero coloquei com o seu filé mignon. Aqui tem tolerância. Gente, tem cuscuz de todos os sabores. Cuscuz burger, cuscuz oca, cuscuz gâteau e muitos outros. Dizem que o cuscuz emelete também é excelente. Meu cuscuz acaba de chegar. Esse é um momento histórico, porque, como eu falei, eu nunca comi cuscuz na vida. Esse aqui tem o recheio de frango, requeijão cremoso e azeitonas. E já tem o molhinho pesto. Com esse suco que parece estar delicioso. Partiu. Super molhinho. Olha só. Gente, está saindo fumaça. Mostra o cuscuz. Vou pegar aqui. E vou pegar um pouco desse requeijão aqui em cima. Olha. Está tão cremoso e tão fofinho, gente, que está desmanchando. Calma. Gente, maravilhoso. Uma sensação. A gente está comendo uma coisa super cremosa e quentinha. O frango super combina com a azeitona e o requeijão cremoso. Hum. É, mas tem que na varanda. Como eu pude viver tantos anos sem comer o cuscuz. Fantástico. Muito bom. Parabéns, diazinha. Parabéns, cuscozeria e tacaré. Aprovado. Pode vir, porque o garanto você vai gostar. Esse aqui, frango e feijão cremoso. E azeitona bem básico. Porque eu sou assim, básico. Eu gosto do trivial. Pode começar o cuscuz com esse sabor. Quem que foi que criou? É o criador, sim. Foi você o criador? Foi. Que impressionado como ela é honesta, gente. Ela podia ter falado que era ela, né? Falei isso, gente. Ela foi honesta. Eu perguntei pra ela, tinha sido ela, né? Ela é a molha dela. É, molho. Então, uma hora de patentear, né? Metade. Ele, metade dela. Ele é o nordestino, ele que comeu cuscuz desde novo. Mas a gente montou o cardápio junto, na verdade. Eu dei algumas opiniões, mas as receitas todas são bem. Júlio, né? Júlio, parabéns, viu? Fantástico. Mas olha, ele é o nordestino que come cuscuz. Cuscuz cresceu comendo cuscuz. Cuscuz tem uma história incrível na família dele. Aprendeu receita com a mãe dele. Só que gostei mais do cuscuz do que da tapioca. Não, mas olha, é um prato que eu gosto muito. Cuscuz, eu me apaixonei pelo cuscuz. Um prato que não tem glúten, tem que te dar uma saciada, te alimenta, ele te nutre. E aí você não fica comendo porcaria na rua, sabe? Você tá bem alimentado, assim. O cuscuz, ele é um prato simples, mas ele é um prato muito sensível. Ele defende de uma quantidade certa de hidratação, tempo certo na hidratação, armazenagem correta. Pra poder ficar essa massinha fofinha e leve também, né? Super bem hidratada. Gente, saudável. E foi feito super rápido. Rapidamente ele chegou aqui pra nós, né? Isso. Estamos esperando uma eternidade, né? Giz, então quer dizer que você recebe muito turista de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Nossa, a gente adora os turistas de BH, de Minas, em geral. São muito simpáticos e adoram o nosso cardápio. Então a gente tem uma troca muito bacana. Eles estão sempre aqui com a gente e espero que venham cada vez mais. Um público muito maravilhoso, muito educado e que curte muito a natureza. Então é o lugar certo pra vocês. Eles pagam direitinho, né? Sim, pagam tudo direitinho. Super satisfeitos quando são bem atendidos. E eles nunca pediram os cuscuzes com pão de queijo, não, pra você, não? Ah, já pediram com queijo, bastante queijo. E a gente capricha, porque o nosso queijo é de excelente qualidade, então faz muito sucesso em Minas. Pronto, sucesso garantido, então. Os meninos podem vir aqui, então. Podem. Que é um lugar onde vocês são bem recebidos. Super bem recebidos, tratados com muito carinho. E com o cuscuz com muita qualidade. Muito obrigado, né? Por esse talento e por esse concurso. Obrigada. E você também. Segue a gente na Cuscuzeria. E se puder também fazer uma avaliação pra gente, entrega de fase. É de suma importância pra gente, tá? Arroba. Cuscuzeria e tacareira. Bacana. Obrigada, pessoal. Provado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.